Oi gente, eu sou o Haruyuki e no vídeo de hoje é a terceira parte do meu vídeo de live, no caso, com o Paulo Passando muita vergonha em público Então se você gosta desses meus vídeos que eu tô na rua, né, com um pouquinho de goró ali Fica por aqui e aproveita, porque tudo que é bandura é pouco Com essa frase de impacto, eu deixo vocês com o vídeo Você fica muito baixinho Amigo, não pega nesse ângulo porque eu tô aqui com escoliose, tô com dor nas costas, tô estalando o meu pescoço E você tá pegando no ângulo que parece que eu tenho um metro de altura, eu não tenho nada contra quem tem um metro de altura Eu tenho super respeito Eu tenho 50 conto aqui, ó Gente, aqui tem uns bichos aqui embaixo do barulho, eu literalmente tô tendo que... Olha isso aqui, eu não tô nem brincando, velho Ai, filha do maguco Amigo, para de mexer no meu cabelo, eu tô me sentindo... Ai, para, tô com gatilho Eu vou ali comprar uma água naquela maquininha que tem ali na frente Vamos lá Eu quero uma água com gás Ah, Face ID Pagou Ai, a minha água Tá vendo? Eu falo, tem que empinar a bunda Haru, como é que é que empina a bunda? Amigo, você tem que, tipo, empinar a sua bunda Exato, é tipo isso Vai, Haru, faz o uou, uou, uou Uou Não Ai, gente, é muito trabalho, é muito esforço Muita bateção de cabelo Porque essa tempestade um dia vai Obrigado pelo Sam O porco do corvo tá p*** porque eu tô cantando Vai p***, deixa eu cantar em paz Abra a janela e veja eu sou o sol Eu sou o sol Gente, a polícia vai me pegar? Eu tô falando sério? É sério, Radu Não, eu tô falando sério, vai vir gente aqui Amigo, isso daqui abre em algum horário que abre, entendeu? Não tenho ideia Quase seis horas da manhã, amigo Ai, o caminhão de lixo Moço, me pega Bota aí dentro Minha casa Desculpa, moço, não me atrapela não Nossa, olha que bonita Torre Olha isso, gente, o Paulo dançando, fazendo o pole dance dele Amigo, se colocar a mão ali leva choque? Aham Tudo Ai, pra você tirar um... Ai, vamos colocar Vamos simular Tá falando que você tem que colocar o seu celular aqui e tirar uma foto aqui, ó Gira um print aí, essa é a foto Gira um print E marca nos stories que eu reposto Que p*** foi essa? Caiu um bicho Gente, olha que negócio ali Aff A gente podia tomar um cafezinho da manhã, né? Não seria? É gostoso Seria, amigo, mas aonde às cinco horas da manhã? Amigo, começa a ser o café da manhã, caso você não saiba Não, o Starbucks abre às seis horas? Ai, Jesus esteja conosco, ele está no meio de vós Essa igreja parece filme de terror, não parece de seita? Parece de culto, não parece uma igreja normal Ai, que susto Uma pomba Eu vou tentar ser amigo dela Hey, girl Hi, my little friend Gente, por que ela está fugindo de mim? Let's be friends Hey, girl Ela não quer ser minha amiga Olha, romance Ah, ela está vindo perto, ela está vindo perto, eu acho que ela quer ser minha amiga Eu acho que ela quer Senhora Senhor Olha aqui, gente, na máquina tem esse adesivo aqui que fala que é contra bactérias Ai, mentira Aí você clicando aqui, você não pega bactéria Mentira O auge, gente Japonês inventa cada coisa, né? Japão, é sobrinho Ai, tem um bicho no pescoço Ai, uma aranha Tira Amigo Amigo, tira Amigo Ela entrou Amigo, você me enganou a minha aranha Amigo, você me enganou a minha aranha Amigo, era uma aranha vermelha Quem vai ser Por que você não bateu em mim? Gente Amigo Eu tenho cabelo grande Se ela entrar no meu cabelo, ela não sai Ela não vai achar o caminho de saída Carola, ela entrou na sua camisa Por que você é no cu? Bate aí, bate aí, velho Eu estou falando sério Carola, eu estou falando, meu velho Gente, vocês estão vendo que eu estou passando nessa live Amigo, tem um bicho atrás de mim Ai, o que? Amigo, eu virei o Homem-Aranha, entendeu? Tá tudo bem, é sobre isso E tá tudo bem também Eu não vi o degrau Foi karma No ciclo de jogar no pragmin A gente tem que lacrar todos os dias da nossa vida E é isso Tem uma, não sei como Já tem gente na rua agora, chat Eu quero fazer o Paulo passar vergonha Teve uma treta aqui de pomba Olha a pena da pomba Carola, que termina Que termina Gostou, amigo Gostou, amigo Gostaram, gatas Olha Gente, olha, isso daqui é o busão Aqui no Japão os ônibus não tem catraca aqui, tá vendo? A catraca é lá na frente Eu acho assim, um incômodo na verdade Mas sei lá como eles conseguem fazer isso funcionar Você paga na porta Então tipo, se na hora você precisa de troco Você tem que fazer super esforço Pra tirar o dinheiro da sua bolsa Pra pagar ali na frente Pra poder entrar no trem Pode tipo atrasar a fila de trás Aí você sai por trás do ônibus Tem ônibus que você sai na frente Com o ônibus da cidade de meus pais Você entra aqui atrás E você sai lá na frente Esse aqui você sai atrás Olha a árvore Gente, que árvore bonita Nossa, que natureza é tudo, né? Olha a estação que bonita Olha o chão, ele é todo azul com luz E aqui em cima espelhado Mano, a gente literalmente passou a noite na rua, amigo Olha que orgulho Amigo, conseguimos Olha o povo tudo saindo correndo pra trabalhar Cara, ali na frente tá atrasado, tá voando Vou mostrar pra vocês como que eu tô andando Andando assim, ó Tá difícil, eu tô assado Gente, isso aqui é cruzamento mais movimentado do mundo Mas não tá movimentado, né? Agora, porque o povo deve tá achando eu tão estranho de estar andando assim Tô aqui, ó Entendeu? Gente, parou que tá andando igual pagado aqui, velho Olha isso, mano Gente, eu tô aqui assim, ó Tô andando desse jeito Eu não aguento mais, tô passando fome Gente, eu tô querendo comer aqui, olha, tá vendo? Mas não sei se eles vão me dar comida Tá cheio de gente Tchau, tá cheio de gente É, приложido E se tiver quebrado, o Paulo vai pagar Se tiver quebrado, o Paulo vai pagar Amigo, você me dá dinheiro Gente, se eu derrubar a culpa é do Paulo Amigo, você sabe que eu sou... Amigo, eu tô com uma mão só, eu sou fraco Eu sou fraco A bunda do Paulo, gente Ó, é um lanche É vegano É pequeno, o negócio é assim, gente O Paulo tá gemendo comendo Eu tô começando a ficar com nojo Gente, o que eu faço? Tô ficando traumatizado Ah, eu comeria mais um lanche Gente, eu tô jogando em direta Pra ver se ele me dá mais um lanche Vai se tratar, garota Sai da minha cola São tantas emoções Hoje é festa da Cinderela Qual o nome dela, Larissa Emanuela? Gente, olha isso Amigo, eu acho que você tá com uma reação alérgica Não, eu só tô vermelho de sono mesmo Amigo, não me deixa paranoico Amigo, eu tô com um sério Pega o espelho Eu tô com falta de sono, eu acho Eu tô vendo? Tô Gente, sabe quando você chega no momento? Que você tá bêbado de sono Você não sabe nem mais o que tá acontecendo Você tem energia Amigo, você tem quantos anos? Eu tenho 27 Com 25 anos Eu virava um nichome, ó Assim Amigo, você não tem 27 Em menos de um mês Em um mês eu faço 27 Eu sei 26 O que importa é Amigo, quando você tem 27 anos Você tem um negócio Que chama assim Fraqueza pra sono Você não aguenta Amigo, quando eu tinha a sua idade Eu virava um nichome Dois anos atrás Eu virava um nichome Amigo Eu virava assim Ia na sexta, no sábado e no domingo Badalá Eu lembro disso Você lembra? Eu ia pra balada Sexta, sábado e domingo Hoje em dia É um dia Pra eu passar a semana inteira Doido Na cama Compartei 27 de ano e julho Eu sinto os efeitos A gente sente que a idade chega, amigo A idade chega O 5 que você escreveu Que delícia Explode na boca Tá muito alto Mano, tá muito alto A Rola Ela chama Rola, gente Juro pra vocês É uma modelo japonesa Adoro ela A situação minha aqui, ó Tá difícil Tô andando assim, ó Cagado O quê? Cagado? Olha, tem uma doida ali Oi, amiga Amiga, eu tô assado Literalmente Deixa eu ver como você tá andando Ele tá realmente andando assim, chat É, dá um peino Olha, o povo atravessando No semáforo vermelho Não, assim Tá, que o povo atravessa mesmo Eles não tão nem aí Olha lá A bicicleta O ser humano O lixo na rua Olha o quão de lixo na rua Eu vou pedir dois Porque é muito pequeno esse lanche Esses, ó São vegetarianos Acho que tem que tirar A maionese desse E o queijo desse Pra ficar Hum Tá tudo bem, amiga? Cantado Vai ser de tatar, garoto Gente, tá difícil Juro pra vocês Eu quero ir embora Tá rindo do que, anjo? Acho que tem alguém rir É, gente Eu tenho atitude Eu virei um homem de atitude Depois de muita terapia Gente, muito obrigado Pra vocês que acompanharam o vídeo até agora Essa é a terceira parte A última da live Porque a live foi muito comprida Foram muitas horas de live Por isso que eu tive três partes Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo Não esquece de deixar nos comentários Pra eu saber se eu trago mais ou não Os cortes das minhas lives E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Amo muito vocês Não se esqueçam de me seguir Nas outras redes sociais Pra poder estar sempre por dentro De quando eu postar vídeo Um beijo Um beijo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau